Agora eu vou começar o Sérgio 14, usando o filósofo de irmão, vou falar ele em português, chamado Guilherme de Orca, e para vocês circularem em imagem desse filósofo, vocês podem se lembrar daquele filme do Guilherme de Orca, e a personagem que o Sean Connery faz é exatamente o Guilherme de Orca. Só que vocês têm uma imagem dele, entendeu? E o Guilherme de Orca é um lógico. E o lógico, ele tem uma postura dentro do saber tão relevante quanto o físico ou o matemático, quanto as ciências. E a grande questão do Guilherme de Orca, e essa questão que eu sigo, eu passei para vocês, porque ela é que vai desencadear essa aula lá na frente, vou dizer, e não desencadear ela, fundando a aula. O que o Guilherme vai fazer é uma questão que é fundamento do Sérgio 14. Chama-se a Querela dos Universais. E o Oca, o Oca vai entrar nessa descruta dos Universais, e ele vai fazer uma afirmação. A afirmação que ele faz é contra toda uma tradição. É uma tradição medieval, que eu tenho vindo até o século 14, que é a afirmação de que existem dois tipos de seres. Esses dois seres são os um, um indivíduo, e o outro, um universal. Então, essa é uma tradição, essa expressão, para quem não estude filosofia, mesmo para quem não estude filosofia, é uma expressão difícil eu dizer. O Oca está dizendo que o Oca vai ter uma tradição que afirma que existem dois tipos de seres. E essa tradição que afirma que existem dois tipos de seres, esses dois seres são os um, um indivíduo, e o outro, um universal. Então, na tradição da filosofia, na tradição que atravessa até o século 14, o santo instituto muito modelado do santo primário de Aquino, afirma da existência de dois tipos de seres, um universal e um individual. Para vocês entenderem que o individual, e aqui eu já estou citando a filosofia do século 20, um dos exemplos do individual, é tudo aquilo que pode ser, é um pouco falha, mas resolve aquilo. O individual é tudo aquilo que pode ser apontado com o livro. O que você deve apontar com o livro, olha para o livro, olha para a coisa, chama-se individual. Claro que aí, entre as questões acústicas, as questões autoríticas, também são individuais para apontar com o livro. Então, o individual, o individual dizendo, é aquilo que você pode nomear, nomear, basicamente duas maneiras, um adjetivo demonstrativo e mais um substrativo com o livro. Este homem, esta cadeira, aquele próprio, aquela mulher. Tudo que você nomear dessa maneira, chama-se individual. Por exemplo, ela não é um, este homem, este relógio, esta mesa, tudo isso é um indivíduo. E tudo aquilo que você nomear, um substrativo comum, mais um artigo definido, chama-se universal. É um homem, a cadeira, a mesa, etc. Então, vamos repetir, para vocês entenderam que isto daqui é fundamento para a divina alta. Isto daqui é tudo fundamento para a alta, tá? Então, universal, no campo da linguística, no campo da linguagem, é dito pelo artigo definido e pelo substantivo comum. Tá? Vamos ver a linguagem. O universal é dito dessa maneira. E o individual é dito pelo adjetivo demonstrativo, mas o substantivo comum é o nome próprio. Vocês vejam que aqui nessa sala, tem diversos indivíduos que tem nome próprio. E tem diversos indivíduos que não tem nome próprio. O seu relógio tem nome? Não. Provavelmente não chame-se este relógio. Né? Vocês entenderam então, tá? Agora, o que que vai ocorrer? O que que o Guilherme Biota vai dizer? Vai aparecer um problema linguístico, de linguagem, de filosofia de linguagem. Ele vai fazer uma informação, uma informação, desculpa, mas coerente. Ele vai dizer que, quando você produz um adjetivo demonstrativo mais o substantivo comum, ou um nome próprio, que são os nomes do indivíduo, você encontra na frente desse adjetivo demonstrativo desse substantivo comum, ou deste nome próprio, você encontra um referente. Você encontra alguma coisa. Por exemplo, esta cadeira. Tem uma cadeira. Este óculos. Tem óculos. Então, os nomes que se referem aos indivíduos, eles possuem um referente. E os nomes que se referem ao universal, eles não têm referente. Os universais não aparecem. O que implica dizer que os universais são mermos nomes. Vocês entenderam? O que é difícil? Eu sei que é uma parte difícil daqueles que eu tenho aqui. Aqui é uma distância que... Você diz assim. Esta cadeira. Existe alguma coisa nessa sala que eu possa apontar como sendo esta cadeira? Existe ou não? Não. Não. É esta cadeira que eu vou sentar. Ou esta mesma. Agora, existe alguma coisa nessa sala que eu possa apontar como sendo a cadeira? A cadeira? O que quer dizer a cadeira? A cadeira quer dizer todas as cadeiras que já existiram, existem ou existirão. Então, eu não me abstrato. Ela não tem um correspondente real. Não tem um outro correspondente real. Não tem um referente. Então, o que o Guilherme Dioga vai dizer? É uma conclusão lógica, fácil de se entender. E aqui é o que eu tenho que terminar esta cadeira, este trecho. O que ele vai dizer é que os universais são apenas nomes. Por que há tantos nomes? Porque a cadeira é um nome, mas não tem um correspondente real, não tem um referente. Enquanto que o nome de uma cadeira demonstrativa, mas é um indicativo de alguma coisa. Por isso, há uma diferença entre um e outro. É que o nome, o nome de um tipo indivíduo, ele tem um correspondente real, ele tem um referente. E o nome universal, ele não tem um referente. Nesse momento, vão nascer duas ciências. Vão nascer duas ciências, uma de uma menos conhecida do fundo. E a outra, já inclusive faz parte dos universitários. Nasce uma ciência chamada ontologia. Ontologia é a ciência de quê? É a ciência de tudo aquilo que existe. E tudo aquilo que existe passa a ser senado de quê? De quê? Individual. Tudo aquilo que existe passa a ser senado de um individual. Deus existe. Se ele existir, ele ama o indivíduo. Na cadeira, tudo que existe é indivíduo. Nasce uma ciência chamada ontologia. Mas vai nascer uma ciência mais importante na mesma época. Ciência chamada seriótica, que é a ciência dos sírios. Ou seja, as coisas que só tem nome, mas não tem realidade em si. Não tem nenhum termínio. Então, o Locke é o fundador de uma ciência, porque a ontologia já existiu. Ele é o fundador da semiótica. Ele faz nascer a semiótica. E ao fazer nascer a semiótica, o que que o Locke acabou de provar? Que o universal não existe. Ele é apenas um? Não é possível. Já temos os humanos. E o que existe são os indivíduos. que são reais e são diferentes. Eu estou lendo bem rápido para vocês entenderem. Em seguida, o Locke vai dizer que o indivíduo é sinônimo de singularidade. Então, no século XIV, quando você quer se referir a um indivíduo, você diz a palavra indivíduo, você diz a palavra singular, você está dizendo a mesma coisa. Porque o indivíduo é sinônimo de singular. Entendeu? Então, quando eu digo assim, Leonardo da Vila tinha um indivíduo? É. Logo, ele é uma? Simularidade. Certo? Ou digo assim, esta carteira é um indivíduo? Logo, é uma? Simularidade. Tá? E do outro lado, você tem as milhações. E essa sinônimo, indivíduo e singularidade, ela vai percurar até o século XII. Quando chega no século XX, quase ou menos na década de 40, vai aparecer um pensador de tendências científicas, chamado um homem de pouca importância, resistente, que é pouco isso do grande público, que já existiu um berço em um homem, ele vai fazer aparentemente uma decisão da menor importância. Ele vai dizer que singular, nenhum indivíduo não são sinônimo. Ele vai dizer que singular e o indivíduo não são sinônimo. E não vai ser homem, diz, parece que não tem nenhuma importância, simularidade indivíduo e simular não tem nenhuma importância. Mas, não, o que ele está dizendo que singular e o indivíduo não são sinônimo? Ele está dizendo que o que se dizia antes do Guilherme de Oca é que a realidade era construída em dois elementos, o universal e o individual. Ele vai... O Oca diz que não, que só existe o individual, não é? Agora, o Simondão vai dizer que o que existe são duas coisas, o individual e o singular. Então, o quinto universo de um amor traz para o campo do pensamento, é o nascimento de um novo tipo de realidade. Essa realidade chama-se singularidade. É a nova realidade que ele traz. É uma coisa difícil nesse momento que vocês estão ali, eu preciso sempre que vocês caracterizem para mim a recepção que vocês estão vendo. O que é o nome da Rosa? O nome da Rosa? O nome da Rosa é o que o Humberto é, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Agora, por que o nome da Rosa? Está certo. A Rosa é o indivíduo. Quem é da Rosa? Qual é o nome da Rosa? O nome da Rosa é Rosa. Não é o nome da Rosa? O nome da Rosa é Rosa. O nome da Rosa é o que ele ficou humano. É que ele não filma? O nome da Rosa não é o que ele ficou humano. Mas tem isso que você está fazendo. Não, não é que eles estão boas não. Eles são boas. Eles são conmers. Não, eu falei só que vocês tem uma referência visual. Qual? E eu sabia que o Daniel de Oca era representante a sua empresa. O nome da rosa é o único que o Humberto Becker fez ali, que o Humberto Becker estava trabalhando com os inquíritos. Ele nunca diria a rosa no dia, o nome da rosa nunca diria a rosa, certo? Por exemplo, há um pensador do sério muito chamado Jorge Luiz Borges, que quando na péspera ele morrer, ele trepou um amigo que tinha, o chamado, o autor da máquina da péspera, O meu casal, eu discuti essa manhã, eu vejo que a integridade provavelmente eu vou encontrar com a rosa. Não? A rosa. Entendeu? Então, o que que o Humberto Becker vai fazer? Ele vai quebrar a sinônimo individual e o celular. No momento em que ele quebra a sinônimo individual e o celular, ele está afirmando que a realidade é composta de dois elementos. O individual e o singular. E aqui ele começa algo. Entendeu? Com essa afirmação que ele fez, que a realidade é composta de dois elementos, individual e singular. Eu não vou entrar direto na minha vida, para não quebrar muito vocês, mas vou citar, por exemplo, um pintor famoso da nossa época. Um pintor recentemente morto, chamado Franz David. E esse pintor, chamado Franz David, ele tem uma originalidade na hora, não sei se vocês conhecem o Franz David, se todos conhecem o Franz David. Então, vocês veem que tem uma originalidade. Ele não é um pintor, só um pintor clássico. O que é o objetivo do pintor clássico? É representar a forma dos indivíduos existentes na terra. Então, o pintor clássico pode ser visto o quê? É um pintor que pinta... Vem casais? Pinta o quê? Indivíduos. Representa os indivíduos na terra. Então, a pintura clássica, a pintura renascentista, e mesmo a pintura da roupa vai ser colocada, assim, nessa classificação que ele está fazendo. Agora, quando vocês encontram o Franz David, a grande surpresa do Franz David é que ele quer ser pintor das singularidades. Ele quer ser pintor das singularidades. Ele quer ser pintor das singularidades. Porque o que ele tem que pintar não é a forma dos indivíduos, mas são as forças. Aquilo que está por trás das formas. É difícil o que eu disse. É difícil o que eu disse. Mas, já começa a ser abrido para vocês para uma aula da TV da manhã. Eu vou fazer projeções para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Mas, então, a singularidade... A singularidade, no caso do Franz Bacon, chama-se forças. São as forças que produzem aos indivíduos as coisas existentes. E ele pensa em encontrar essas forças na obra dele. E isso que o Franz Bacon está fazendo, ele está reproduzindo dois pintores do princípio certo, em um lugar onde vai ser chamado Cézanne e um suíço chamado Perclou, que tinham os dois uma mesma afirmação. Então, os dois passaram a mesma afirmação. Eles diziam, Perclou e Cézanne, sem que um para a vida do outro, eles diziam que o objetivo deles não era representar na tela o visível, mas era colocar na tela o invisível. Ou seja, aquilo que não pode ser percebido pelo olhar comum, que seria uma singularidade e seria um objetivo da arte moderna. A arte moderna é uma arte habitada pelo que eu estou chamando de singularidade. Bom, eu acho que estou bem. Minha existência de singularidade apareceu como alguma coisa que eu estou identificado com vocês. ou seja, alguma coisa que não é apreensiva, atenção vou dizer que o negócio vocês podem perguntar, é algo que não é apreensivo pela sensibilidade. Vocês sabem o que é sensibilidade? A sensibilidade é tudo aquilo que nós aprendemos pelos cinco sentidos. Então, essas forças, ou a singularidade, não pode ser apreensiva pelos cinco sentidos. Ela não pode ser apreensiva pela sensibilidade. A sensibilidade não apreende o filme. A sensibilidade não tem o poder de aprender essa sensibilidade. A sensibilidade só apreende a individualidade. Certo? Ela só apreende isso. E, de outro lado, nós temos outro outro processo de conhecimento. Outro processo de conhecimento são os intelectos. E o intelecto só apreende, agora vem a surpresa, o universal. O intelecto só apreende o universal e a sensibilidade só apreende o individual. Então, nós ficaríamos preso à sensibilidade e ao intelecto, ficaríamos preso ao individual e ao universal. Tá? Então, quando o surgimento da singularidade, que é a aparente descoberta desse autor chamado de universo, vai aparecer um nome para a singularidade, que é possível que seja um nome que você já tenha ouvido em algum lugar. Esse nome chama-se transcendental. Transcendental. É exatamente o campo das singularidades. Então, assim que nós vivemos, nós temos basicamente duas realidades. As realidades psíquicas, que são coisas que só aparecem dentro do nosso psíquico, e as realidades psíquicas, são coisas que aparecem dentro da realidade. São essas duas coisas que nós vivemos durante nossa vida inteira. Nós passamos a vida inteira por coisas que nós observamos no mundo, e de coisas que são engenharmos no nosso próprio psíquico. O que esses filósofos vão trazer de novo, é essa ideia transcendental. Isso é que seria um terceiro componente. Um terceiro componente. Foi bem aquilo. Para todo mundo. Hoje foi difícil demais. E aí foi. Eu não sei. Nunca ninguém vai falar de tudo mundo... Todo mundo... sabe tudo o mundo. Mas eu tenho que resolvê-se para não poder passar isso daqui. O que vocês vão trazer de novo? é que vocês vão achando essa exposição? Essa exposição está uma exposição difícil. Eu estou liberando pra vocês, liberando pra vocês um terceiro elemento. Esse terceiro elemento chama-se de transcendental e esse terceiro elemento ele vai aparecer em todos os trambos. Ele vai aparecer na música. Ele vai aparecer na pintura. Ele vai aparecer no cinema. Ele vai aparecer na filosofia. Ele vai aparecer na ciência. Ele vai aparecer na poesia. Por exemplo, é porque você trabalha com ele, porque é uma pessoa. Então, são coisas que nós temos que começar a mergulhar num mundo novo. E, ao mergulhar desse mundo novo, nós temos que fazer o que nós fizemos antes, ontem. Então, nós temos que entrar num modelo clássico no nosso cotidiano. Porque o nosso cotidiano só vive em duas coisas. O mundo físico e o mundo psicológico. Nós vivemos a nossa vida inteira em torno desses dois anos. Físico e psicológico. Por isso que as pessoas são muito egoicas. As pessoas são muito egoicas. Muito bem na sua psicologia. Elas fazem o seu ego centro das suas vidas. E esse ego se realiza num meio que se efetua, né? Por exemplo, a efetua do Rio de Janeiro e o meu ego se efetua do Rio de Janeiro. Vocês têm um escultor do século XX, chamado Brancuzzi. Não sei se vocês conhecem o Brancuzzi. O Brancuzzi tem uma afirmação que é um ego íntimo, isso que eu estou dizendo. Mas a afirmação que ele faz mostra o quanto isso seria importante para ele. Ele sempre disse que, se você quiser ser artista, você só pode ser artista se você quebrar o seu ego. Se você quer falar do seu ego pessoal. O seu ego pessoal é um obstáculo para a gente. Olha, se o ego pessoal é obstáculo para a gente. Mas é o ego pessoal. É tudo em que nós fazemos o nosso campo de utilidade, o nosso campo de utilidade. O que significa? Existe qualquer coisa de que não saia dizer isso explicitamente. O que é que é o transcendental. Então, esse transcendental é a matéria-prima dessa aula. Nós temos um mundo, nós temos um mundo que nós vivemos. Esse mundo moderno, esse mundo final do século XX. Nós temos um terceiro tema. Chama-se o transcendental. E na aula passada, na aula de ontem, eu chamei de espírito. Foi o mundo também. Espírito. É o transcendental. Então, isso é a singularidade. A singularidade. A aula começa aqui. Então, como ela diz, como eu estou dizendo para vocês. Não há nada em pé de que vocês perguntem. Nada em pé. Não é por mim das minhas aulas eu fazer isso. É distribuir, abrir para perguntas. Mas, quando eu sei, quando eu sei, que há um tema de uma alma de dificuldade, e depois eu errei aquele livro e vou lá para trás, aquilo é um tema redor. E é difícil até viver outra vez. Nós entramos no transcendental. Nós entramos em alguma coisa que não pertence ao mundo físico, nem algum psicológico. Eu vou agora tentar reexplicar de outra maneira. Tentar mostrar para vocês isso de outra maneira. E que essa outra maneira ainda vai ser uma maneira medieval. Talvez que seja a melhor maneira, você entendeu o que eu estou dizendo. E a partir do momento que vocês tiverem uma iluminação melhor sobre esse tema, eu vou tentar penetrar ali. Vou tentar penetrar ali. E, ao penetrar ali, eu entro na ordem de beleza. Isso é a ordem de beleza. Exatamente a ordem de beleza. A grande dificuldade de se entender a ordem de beleza está exatamente ali. Porque ele não trabalha no físico e no psicológico. Ele trabalha com esse decisão. E, aí, a gente sente a dificuldade. A gente vai ler o texto dele e a gente sente a dificuldade de entender o que ele está se passando. Por exemplo, antes de entrar. O Beleza trabalha com um escritor muito conhecido. É muito conhecido do trânsito, em geral, que é o Alineus Karl. A gente escreveu a Alice nesse ano. Não eram todas as Alice que escreveu. Mas, o Alineus Karl, ele era um lógico. Um lógico de Oxford. Um lógico, assim, famosíssimo. Então, ele tinha dois planos de vida. Um enquanto lógico e, enquanto lógico, ele trabalhava no metal. No metal. E o outro enquanto aquele criador de Alice. Eu não sei se a gente conhece o criador de Alice. O Paulino, um moço que ele fez uma música, chama-se Contra-Sensos. E essa música Contra-Sensos do Paulino é a mostra do que é o Alineus Karl. Ele faz uma enorme adição dos processos para a natureza. Então, uma enorme adição dos processos. Ele sai do campo lógico, sai do campo físico. Ele apende o telefone antes do telefone tocar. Não sei se vocês já ouviram no seu fórum. É exatamente isso. Então, é o Alineus Karl. É um dos primeiros exemplos que a gente encontra no século XX de um pensador que abandonou a lógica e a física. Mas, seguindo uma vez, ele abandona a lógica e a física. E vai apresentando a presença mental. Por isso, quando a gente lê um livro caro, a gente tem a impressão que é um livro de criança. A gente não está lendo um livro de criança. A gente está lendo um livro de altíssima certificação. Altíssima certificação. Que é um livro que foge do campo lógico e foge do campo físico. E essa obra é uma obra que vai nos dar o primeiro indício do que eu estou falando. Quer dizer, nós estamos entrando em um universo em que esse universo não é governado nem pelo físico, nem pelo lógico. Mas, o que é que vai acontecer aqui? A partir do que eu disse, me sirvindo de componente da aula passada, a beleza diz que existem dois mundos, dois mundos. Um, o pensamento mental e o outro, o físico e o lógico. Nós vivemos em dois mundos, o físico e o lógico e o pensamento mental. O físico e o lógico é o livro em que todos nós estamos enegulados. Enegulados de duas maneiras. Enegulados de duas maneiras. Nós estamos enegulados no sentido das classes diárias e digitais. Nós vivemos em um mundo físico, em um nível de lógica e digitais. E, de outra maneira, é um sentido. Nós vivemos em uma física lógica, uma física de uma lógica originária das músicas que a gente sempre está escrito. Mas, vem o que é o segundo, que é o mundo transcendental. E, esse mundo transcendental, aqui que vai ser a primeira, que é assim, violência teórica, uma violência teórica que tem, é que esse mundo transcendental, ele não tem, ele não é regido, nem por regras físicas, nem por regras lógicas. Ele não tem regras físicas e nem regras lógicas. Ele desfaz regras físicas e regras lógicas. Eu não sei se vai ser de caminho, ele precisa de caminho. Mas, ele tem regras? Ele vai ser governado pelo que foi chamado acontecimento. Estão encantados de entender isso. Porque o primeiro que é pensador de acontecimento vai estar no século XVII. Então, é um documento chamado Leibniz, que é o primeiro que vai tentar pensar isso. Então, eu vou articular os nomes, mas eu vou fazer uma citação e talvez ajude um pouco vocês. É um cantor de cinema, talvez um dos primeiros pensadores de cinema, russos, se eu não digamos, chama-se Vertov. Não sei se vocês conhecem o Vertov. O Vertov, O Homem da Câmara. Vocês podem dar isso no Júlio aí, na Politeana, né? O que o Vertov descobre no cinema e a descoberta que ele faz, é que ele pode, através do corte e através da montagem, unir uma voz que foi dita em 1930 na Rússia e um grito pegado em 1980 nos Estados Unidos. Ou seja, ele sai das leis lógicas e leis físicas. Vocês entenderam? É isso que está no Júlio. São essas conjurações, que elas não são conjurações nem lógicas, nem físicas. E essa experiência quase que levaram para a história de loucura. Porque ele começou a conhecer, pela passagem do cinema, ele começou a conhecer o Vertov. Então, o Vertov seria exatamente isso. Ele não é governado pelos princípios físicos, nem pelos princípios básicos. Nós nos assustamos por isso. Nós nos assustamos porque nós vivemos no nosso mundo, nós vivemos no nosso mundo lançado no cotidiano. E nós procuramos extrair do cotidiano os princípios lógicos e físicos. Ao contrário da que se pensa. Nós não lançamos os princípios lógicos, não só no cotidiano, nós extraímos o cotidiano dos princípios lógicos e físicos. Ou seja, a nossa vida, ela é toda regulada. Aquele santo que eu vou dizer, porque isso pode surpreender. A nossa vida é toda regulada pela utilidade. Toda regulada pela utilidade. Toda. Nós vivemos em torno da utilidade e nada de mais nisso. Se nós não vivemos em torno da utilidade, nós devemos declarar que nós não poderíamos viver. Mas nós regulamos a nossa vida pela utilidade e isso daí, o fato de nós regulamos a nossa vida pela utilidade, vai gerar um novo trabalho de um filósofo. O Sr. Presidente Albrechtus. Dizendo que a inteligência humana, ela é um órgão preparado exclusivamente para dar conta da utilidade. É um órgão humano preparado para dar conta da utilidade. Então, nós teríamos, dentro de nós, toda uma estrutura montada para nos vincular ao campo da utilidade e resolver as nossas questões de utilidade. E essas questões, elas desencadeiam a ciência e a arte. Ciência e a arte. Mas, com o nascimento do transcendental, com o surgimento do transcendental, vai aparecer uma nova maneira de pensar a inteligência. E essa nova maneira de pensar a inteligência, inclusive, muda o nome da inteligência. A inteligência deixa de se chamar de inteligência para se chamar de pensamento. Ou seja, nesta mesma maneira de pensar, pensamento e inteligência são absurdamente diferentes. São duas coisas diferentes. E isso daqui, vai pegar novamente, vai pegar novamente, vai pegar novamente, vai pegar novamente, vai pegar a humanidade com a sua crença de que ela sabe tudo, de que ela tem tudo resumido. Aí, ela tem a humanidade, tem essa crença de que tem tudo resumido, até que cai sobre ela os danos da existência e ela vem com o que ela resumiu. Então, quando isso aparece, a crítica sobre a inteligência é uma crítica violenta. No sentido de que a inteligência é o maior número que nós solicitamos. Sempre que aparece um problema para nós, um problema da nossa sensibilidade, um problema das nossas questões utilitárias, do nosso destino de trabalho, nós solicitamos a inteligência para resolver os nossos problemas. Por isso, sempre que aparece um problema da nossa sensibilidade, é a inteligência um instrumento que nós usamos para resolver os nossos problemas. Então, a inteligência é um órgão que é solicitado para resolver os problemas que aparecem para a vida do homem. E a inteligência sempre obtendo sucesso nas suas soluções. Já o pensamento não é a mesma coisa. O pensamento seria um órgão que jamais nós poderíamos solicitar, no sentido de que ele só trabalha um forçado. Ou seja, está sendo dito aqui, isto aqui não é nem do Deleuze, isto é do Heidegger, está sendo dito aqui que o pensamento jamais aparece se ele não for forçado a trabalhar. Porque a tendência do pensamento é impotente, ele não aparece, ele precisa ser forçado, forçado para alguma coisa. Por exemplo, o escritor do século XX, 19 e XX, ele afirma que o pensamento só aparece quando sobre ele cai o sírio da arte. Isso é de uma beleza incrível, porque ele está dizendo que o pensamento só pode pensar quando a arte aparece. E a partir de São Paulo é um paradoxo, porque só o pensamento é capaz de produzir a arte. Mas, ao mesmo tempo, só a arte é capaz de produzir o pensamento. Então, isso faz uma alteração muito grande na nossa compreensão de que é pensamento e inteligência. E o Cruz, já vamos ver em outro caso, ele vai dizer que, da mesma maneira, existe um órgão de visão, existe um órgão de audição, existe um órgão capaz de produzir a arte, a filosofia e a ciência. Esse órgão chama-se pensamento. Ou seja, a inteligência não é um órgão de criação, a inteligência é um órgão de representação. Enquanto o pensamento é um instrumento para produzir a arte, a filosofia e a ciência, mas o pensamento só é capaz de fazer isso se ele forçado por alguma coisa. É muito bonito isso. É muito bonito isso porque, já quando a filosofia nasceu, quando a filosofia nasceu no cenário de si antes de Cristo, Platão dizia uma coisa muito semelhante. Platão dizia que os homens, com sua tendência natural, os homens não pensam. Os homens ficam arquetados na sua vida, tranquilos na sua vida, e quando tudo estiver correndo bem, eles vão se incorporando na vida deles, cumprindo a vida na utilidade deles, sem a menor preocupação com nada. Mas, se por acaso, dizia o Platão, aparecer uma contradição diante deles, imediatamente essa contradição, os homens pensaram. Então, Platão diz a diferença que Cristo, que Cristo dizia, que nós só pensamos se aparecer com a arte. E Platão dizia, nós só pensamos se aparecer com a tradição. Se isso não aparecer uma contradição, jamais, diria o Platão, os homens pensaram. E essa não deve ser muito fácil de virar. Não, já foi virada. É muito fácil de virar. Você pega, por exemplo, esses três deuses que estão aqui, você olha esse dedo do meio, esse dedo do meio. Esse dedo do meio é maior que esse dedo. Esse dedo do meio é maior do que esse. Ele é menor do que esse. Então, esse dedo é, simultaneamente, maior e menor do que essa contradição. Então, quando você encontra a contradição, você começa a pensar. Há uma operação. Há uma operação que no século XX, que é conforme o Cristo vai fazer, e o Cristo diz, não. Não é a contradição que nós possa pensar. O que nós possa pensar, basicamente, é a arte. Ou seja, quando nós nos encontramos com uma obra de arte, nós vamos passar a pensar. Então, é esse o esquema que eu estou levando e conduzindo vocês, para que nós saibamos agora que nós temos dois elementos novos. A partir do que eu percebo nessa mínima obra. Esses dois elementos novos são o transcendental e o pensamento. O transcendental não é a mesma coisa que o físico, não é a mesma coisa que o lógico, e o pensamento não é a mesma coisa que o inteligência. Então, esse pensamento, esse pensamento, de uma maneira mais clara, mais ilustre para se dizer, o pensamento, ele só lida, ele só aparece para pensar com uma força violenta que atravessa a natureza para forçá-lo a pensar. Essa força violenta chama-se um caos. Em vez de ser uma transição, é o caos. O caos, quando aparece, o caos quando aparece, quando o caos aparece, o caos aparece para todos nós. Nós, durante o nosso cotidiano, devemos ter, se nos estendecido em conto com o caos. E o que nós fazemos quando nós nos envolvemos no caos, isso chama-se tessura. O que nós fazemos é nos defender do caos. Nós retiramos o caos da nossa frente. Através de diversos processos. Punimos, ganhamos um nexo tanto, ganhamos um torneio, ganhamos cerveja, pegamos uma droga. Fugimos do caos. Tentamos escapar do caos. Enquanto o artista, ao contrário, ele faz um pouco mais do caos. Então, é exatamente essa diferença entre o homem comum e o artista. Mas, o que eu estou dizendo é que, queiramos nós ou não, o caos vai permanentemente atravessar em nós dois. Não há como nós impedirmos essa diferença. E agora tem uma das afirmações mais poderosas de toda essa aula que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou dizendo isso em termos de psicologia. Eu estou dizendo isso em termos de crescimento mental. A vida, ela não pode existir sem causa. Ela não pode existir sem causa. Nós vamos conhecer isso mais ou menos na quinta aula. Eu vou apresentar para vocês uma artística linear e vocês vão verificar que a vida não pode existir sem causa. Mas, inclusive, para clarear mais para vocês, hoje nos Estados Unidos, Paulo Al, que estão em forma nos Estados Unidos, os pensamentos sobre a geriatria, que são os envelhecimentos dos órgãos, mostram que os órgãos envelhecem, porque eles começam a abandonar os seus movimentos em direção ao caos. Quando eles começam a abandonar os seus movimentos em direção ao caos, que se chamam flutuações, os órgãos começam a ter envelhecimento. e o envelhecimento é recuperado. Então, o que a tentativa que se traz hoje é a infundição do caos no outro, ao invés de a retirada do caos no outro. É exatamente o contrário do que se pensava antigamente. Então, o que eu estou aqui falando para vocês é que a vida, ela tem uma afinidade absoluta com o caos. Entenderam bem? O caos faz uma pessoa reagindo? Não, não é só a pessoa reagindo no caos. É exatamente a matéria-prima. É a matéria-prima onde a vida se dá. Sim, então, não pode ser. Isso aconteceu. Era um princípio, mais ou menos, na década de 40, nasceu uma nova física termodinâmica chamada física não-linear. Quando começou a se compreender os processos digitais, eles não se dão dentro da linearidade clássica. A gente precisa de todo um processo diferencial para poder existir. Então, dois conceitos, um básico nessa primeira apresentação dos exercícios. Eu sei que é uma apresentação difícil. São aí o conceito de pensamento e o conceito de transcendental. Essas são esses dois conceitos básicos. Então, transcendental não é sinônimo de físico nem de psicológico. Ele vai ser chamado por esse pensador chamado simultâneo, ele vai ser chamado de pré-individual e impessoal. Ou seja, o transcendental é anterior ao físico e ao psicológico. Então, na linguagem terapêutica do século XX, linguagem terapêutica de alto sucesso mais ou menos até 18, depois começou a ter uma novidade de adolescência, uma decadência, esse transcendental chama-se de inconsciente. Está chamado de inconsciente. Nesse inanciante, esse inanciante aqui vai aparecer a tradução que eu vou dizer, porque aqui já está resolvendo a maioria das pessoas com elas, vai aparecer uma ramificação Porque, por exemplo, Freud, quando Freud fala do inconsciente, para o Freud o inconsciente é um dos componentes da nossa psicologia. Então, nós temos uma psicologia e a nossa psicologia, para o Freud, possui dois elementos básicos, a consciência e o inconsciente. Ou, em outra linguagem, o ego e o super ego. Certo? Isso pertence à psicologia. Agora, quando entra a linha de beleza, o inconsciente, ele não pertence à psicologia. O inconsciente não é psicologia. É quase um choque. É quase um choque. O inconsciente não é um órgão na nossa psicologia. O inconsciente é exatamente o que eu chamei ontem de Espírito. É o que eu chamei de Espírito. É um transcendental. É um transcendental. Mas, esse inconsciente, cada um de nós tem o seu inconsciente. Cada um de nós tem o seu inconsciente. E é assim. Tá? Esse inconsciente, se nós libertarmos ele, se nós deixarmos ele fazer o seu papel, ele vai se encontrar com o carro. Você vai se encontrar com o carro e ele vai ter. Ou, então, você prende ele, segura ele da família e cria atos falhos e tratos diélicos. E todas aquelas figuras lamentáveis que dominaram o princípio do século. Ou seja, esse final de século é quando sempre nós começássemos a descobrir que a vida, ela é altamente poderosa. Eu descansassei com isso. Eu vou usar o cinema, outra vez, mas agora de uma maneira diferente para eu dizer o nome da Rosa. O nome da Rosa é aquela como uma referência visual. E o nome da Rosa é um grande autorista, né? E o Bisconti. Bisconti. E, normalmente, desde que vocês conheçam algum filme de Bisconti, que eu poderia falar, acho que eu quero. Por exemplo, Morte e Beleza, conhece Morte e Beleza? Morte e Beleza, então... Meu par, você entende? Qual o outro mais? Aquele que tu quis e salimos para o nome do parma? Bom, Morte e Beleza, que é um exemplo desse filme, tá? Exemplo do Bisconti. Eu vou usar o Bisconti porque, como se diz, fica mais simples para vocês entenderem o que eu vou dizer agora. Eu me pergunto nesse primeiro atalho e eu me pergunto os conceitos. Eu vou sentir de símbolos pelo conceito transcendental e o conceito de pensamento que eu vou colocar hoje. Inclusive, dessas perguntas eu não respondi e eu não tinha possibilidade de responder ainda. Agora, eu vou entrar com dois conceitos novos. Agora, explico as explicações do conceito. O conceito não é uma palavra. Não é uma palavra. É uma palavra que ganha uma postura muito afinal dentro do campo da linguagem, do conceito. E passa do campo da filosofia. Então, esses dois conceitos que eu vou usar são Encontro e Revelação. E vou usar esses dois conceitos na obra do Bisconti, Encontro e Revelação. E vou usar a Morte e Beleza. Vou usar a Morte e Beleza. E vou usar dois acontecimentos de Morte e Beleza. É dois acontecimentos fantásticos que existem de Morte e Beleza. E um deles, um deles, é o fato... Para quem viu o filme, né? Se alguém viu o filme, se aquele que não viu o filme, não é terrível ter o filme para eles, entendeu? Eu vou usar esse filme. É o fato de que é a história de um músico. De um músico. Esse músico que saiu do equívoco é o Berg. É o Berg. É o Berg. É um dos dois. 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 selectivo que ela está trabalhando dele. E esse músico não acredita que a natureza seja capaz de produzir uma obra de arte. Ele acha que a obra de arte é o produto da razão. A obra de arte é um produto da razão, da reflexão. E o filme tem um processo de debate, um processo dialético, que é dois pianistas em confronto constante, uma afirmando que a arte vem da natureza, e outra afirmando que a arte vem da humanidade, vem da razão. Então, esse músico que ele faz o papel dele, eu digo todas, chama-se Aichenbach no filme, ele é um famoso, famosíssimo na época, ele tem uma crise, uma crise cardíaca, e é forçado a abandonar o piano, ele abandona o piano. Abandona o piano, morre, ele morre, ele abandona tudo e vai de beleza, e vai fazendo uma viagem, não sei viagem de vida, vai para a beleza. Para a beleza, ele tinha a ideia de que a música era produto da razão e que a natureza não era capaz de revelar, de produzir a música. Ele vai da beleza, vai para um hotel, que é os hotéis clássicos do Pisciclo do Céu, belíssimos hotéis, ele chega no hall do hotel e senta-se no hall do hotel. Quando ele senta-se no hall do hotel, acontece uma coisa cinematográfica, que é a máquina, a câmera, a câmera sempre pertence ao olhar para o espectador, e a câmera está dentro, não é a câmera, está dentro do filme. A câmera passa, de repente, para o olhar para o espectador. Quer dizer, é ele que está vendo. Nós estamos vendo, nós os espectadores, estamos vendo que ele está vendo. Então, começa a câmera a passear. E o passeio da câmera é o passeio do olhar desse que é visto. Então, ele vai passeando, vai passeando, passa por uma mulher, passa por outra mulher, passa por um chapeleão, passa por um homem, passa por um coronel, passa por uma criança, passa por um rapazinho. Passa por um rapazinho, não dá importância, vai na frente e volta. e volta com o rapazinho. E esse rapazinho, ele fixa aquele rapazinho, e esse rapazinho, que chama-se Tatsu no filme, é de uma beleza excepcional, beleza física excepcional. E o violista, quando vê aquilo, ele fica inteiramente tomado, inteiramente tomado. Ele não pode mais deixar de olhar para aquele garoto. Ele é forçado a olhar para aquele garoto. A impressão que a gente tem, é a impressão que a crítica tem até hoje, é de estar tendo uma relação homossexual entre o pianista e o garoto. Não há! Uma relação homossexual entre o garoto e o pianista, não entre o pianista e o garoto. Por quê? Porque o pianista está tendo ali, o que se chama, um encontro e uma revelação. Ele está verificando que a natureza é capaz do que eu dizia na hora de criança. Vocês não estão vendo? O que aconteceu aqui, então, é uma excluência que ele faz na vida dele, ele faz a vida dele e passou a vida dele inteira, recusando que a natureza pudesse produzir a obra de arte. No mundo terminado na vida dele, ele descobre que a natureza pode produzir a obra de arte. Claro que eu disse. E aí, vem a interveniência dramática do Viscontes. A interveniência mais dramática do Viscontes, talvez, a interveniência que mais atravessa a obra do Viscontes, é que ele diz que todas as revelações que nós temos na vida sempre aparecem tarde demais. Então, aparece um dos conceitos mais dramáticos da obra de Viscontes, que é o conceito de parar demais. Ou seja, as revelações que você tem na sua vida, eles sempre aparecem quando aquilo já passou. E é muito fácil de entender o que ele está dizendo. Há um filme chamado Senso, um filme chamado Senso, em que um casal de amantes está num quarto de hotel, aí o amante vira-se para a amante, a amante está deitada na cama e diz para ela, olha, durante uns cinco minutos eu fiquei tomado para um barulho que percorria esse quarto, um zumbido que percorria esse quarto, mas eu fui somente me dar conta nesse zumbido na hora que ele parou. O zumbido era de uma mulher cantando, zumbido, né? Ou seja, ele só se deu conta do barulho da dele quando já era tarde demais e a dele estava zumbindo mais. Por isso que o que o Viscontes quer dizer nisso? Ele quer dizer com isso que nós só damos conta das grandes coisas da nossa existência quando aquilo já passou. Então, tudo o Viscontes é tarde demais. É tarde demais. Não é um problema psicológico, é um problema da própria natureza, diz ele. Ou seja, o que o Viscontes quer dizer é que existem dois conceitos, um conceito de contato e um conceito de revelação. Esse conceito de revelação nos mostrou nesse filme que a revelação aparece, mas não aparece? Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Ou seja, não houve um encontro, o encontro se deu, mas foi tarde demais. E agora eu vou recuar dois séculos. Eu vou recuar dois séculos. E vou para um fenócio do século XVII, chamado Spinoza, que quando acabou a obra dele, a obra dele termina no livro chamado A Ética, no livro IV da Ética. Ele termina essa obra. Mas aí o Spinoza resolve escrever no livro V da Ética. E no livro V da Ética é para provar que nem sempre é tarde demais. Ou seja, o que eu disse para mostrar é que há um tipo de encontro que pode ser fora do esquema do tarde demais. Então, o que eu estou dizendo para vocês é volta para todo o princípio da obra. Se nós manifestarmos a nossa existência dentro do mundo do homem comum, da utilidade, de como nós fazemos nas nossas vidas, tudo na nossa vida vai ser uma reprodução sempre de habilitar demais, sempre de habilitar demais. Não é um problema psicológico, é um problema da própria natureza das coisas. Por isso, nós temos uma dramaticidade insuportável e é exatamente isso que vai acontecer com o Spinoza. O Spinoza diz que se não houver um outro procedimento, se não houver um outro procedimento, deve ter um pouco menor sentido. Mas com o Spinoza há um outro procedimento. Por isso, um dos conceitos fundamentais da obra de Spinoza, em Martins, chama-se Concursos. Em português chama-se Encontro. Encontrar-se é encontrar-se, não com uma coisa, um fenômeno ou uma pessoa. Encontrar-se com uma revelação. Mas essa revelação vai aparecer de uma tal maneira que não será tarde demais. E aí é que você tem o artista. Você tem o artista. Então, o que eu disse para vocês agora é o surgimento de um conceito fundamental. É o conceito de Encontro. Não, nós não vamos usar a palavra Encontro como palavra. Porque, quando a gente fala Encontro, a gente usa Encontro com uma morada, quando a gente encontra um amigo, quando a gente não sei quem no bar, o Spinoza não está usando assim. Ele está dizendo aqui, quando nós nos encontramos, ele vai dizer, nós nos encontramos, vou usar um pouquinho de crústica, viu? Nós nos encontramos, não com uma coisa, não com um fenômeno, não com uma pessoa. Nós nos encontramos com um signo. E o signo é aquilo que nós não podemos representar. Não há como representar um signo. O signo é aquilo que só pode ser pensado. Então, um encontro com o signo é a mesma coisa que um encontro com o pensamento. Eu não sei se essa parte ficou muito difícil que eu estou colocando para vocês. É que o nosso pensamento, o nosso pensamento, ele só aparece e só surge quando surge que a gente tem um signo. E esse signo força o pensamento a pensar. E o pensamento vai interpretar esse signo. E no processo interpretativo que ele faz sobre esse signo, ele é uma logística. Então, aqui aparece um confronto, um aparente confronto entre o Spinoza e o signo do Sistema de Esconte. É como se o Esconte fosse um pessimista, que nos mergulhasse muito tarde demais. Se vocês viram o Leopato, é o melhor exemplo de Pino Leopato. É lindo o Leopato quando Bato Mecárcio conhece o Bato Mecárcio. O Bato Mecárcio faz o papel do príncipe Salinas, e a Cláudia Cardinária faz o primeiro. Porque tem o papel da Inúmia que vai se casar com o sobrinho dele, com a Landeron. Então, Bárcio é um grande bairro, é um grande bairro que está se abrindo. O Landeron vai casar-se com a Cláudia Cardinária, príncipe Salinas. Bato Mecárcio, um majestoso, tira a Cláudia Cardinária para pensar. E na hora que eles estão lutando a santo, eles fazem os dois uma descoberta. Ela está apaixonada por ele, e ele está apaixonada por ela. Mas é tarde demais, tarde demais. Esse tarde demais pareceria uma espécie de marca nas nossas vidas. Nós estaríamos marcados pelos tarde demais. Nós só conheceríamos a nossa cidade quando ela passasse. Os homens dizem isso, né? Basta ir ao Grajaúdo e no Noel Rosa que vocês entendem isso. Os homens dizem isso nas suas melancolias, que ele sabe conhecer do Ateneus, que ele sabe conhecer do Ateneus. Eu já não tinha mais tempo para ele. Sim, isso é real, isso é real. Isso é real e vai passar o quinto conceito. Vai passar o quinto conceito. E esse quinto conceito é, novamente, uma coisa muito difícil. Nós vivemos vermelhados no tempo. Nós vivemos vermelhados no tempo. E esse tempo, que nós vivemos vermelhados, chama-se o tempo da sucessão. Chama-se o tempo da sucessão. É o tempo em que nós envelhecemos e morremos. É o tempo em que o bruxo chama-se o tempo da defecção. É o tempo no qual tudo é tarde demais. Tudo é tarde demais. É o tempo da defecção, é o tempo da passagem. E aparece uma coisa notável que vocês vão conhecer nessa aula. É que este tempo, que se chama o tempo da defecção, em termos da sucessão, ele não é o único tempo. Nós trouxemos conosco uma ilusão que dura quase que trinta séculos. Nós trouxemos uma ilusão quase que assustadora. Porque todos os homens... Não sei se vocês conhecem o Cris e o Geômetro, né? No século III, depois do Direito de Cristo, a geometria nos mostra que o espaço tem três dimensões. A longura, a cura e a continuidade. Quando chega no século XX, vai surgir o primeiro pensador do tempo do século XX, que é o Einstein. E o Einstein chama o tempo de quarta dimensão. O que é que Einstein fez? Deu ao espaço três dimensões e ao tempo uma dimensão. E essa é a grande clara do pensamento do século XX, de alguns pensadores do século XX. Se vocês pensarem os grandes pensadores do século XX, você vai encontrar que o tempo é constituído de uma multiplicidade ilimitada de dimensões. O tempo, ao invés de ser uma só dimensão, o tempo é uma multiplicidade ilimitada de dimensões. Então, se nós estamos condenados no nosso corpo a viver no tempo da sucessão, o nosso corpo está condenado a viver no tempo da sucessão, é esse o tempo da defecção, é o tempo do esporte, o tempo dos indivíduos, a nossa singularidade mergulha e mata os corredores do tempo. E esses outros corredores do tempo, nós tivemos no século XX, um dos maiores cansadores dele, que o livro de parede, vocês vão se surpreender, que se chama-se Jorge Luiz Boazes, que é um dos grandes pensadores do tempo, e ele vai liberar na noção de tempo, já não mais a noção de defecção, mas um tempo superior ao tempo de defecção. Esse tempo de defecção é um tempo que eu chamei antes de tempo da contração. Esse que é o tempo da defecção, tudo isso vai ser respeitado para vocês. Vocês vejam, aqui nós começamos a tomar noção da dificuldade impressionante do que é uma aula. Uma aula é como se fizesse um jogo de vai e de vem, é se dar alguma coisa e encontrar aquela coisa para poder dominar novamente aquela coisa. Então, o que eu disse para vocês na aula passada, é que nós vivemos a nossa vida mergulhados no tempo da sucessão. Esse tempo da sucessão é sustentado pelo hábito, o hábito. Isso é uma afinação feita por um filósofo do século XVIII, que é um cantilato, que constitui uma famosa estátua para provar, e isso vai ser mostrado para vocês, que a vida se constitui por organismo e psiquismo. Todo servido tem organismo e um psiquismo. E quando eu digo isso, todo servido tem organismo e psiquismo, eles dizem que é um homem, não. Eles dizem que uma merda tem organismo e psiquismo, eles dizem que uma barada tem organismo e psiquismo. Todos os dois têm organismo e psiquismo. E o organismo e psiquismo é produto do hábito, é produto do hábito. E o hábito é produzido pelo espírito, por isso o espírito é anterior ao hábito. O espírito é oriental e anterior ao hábito. E isso chama-se singularidade. Então, nós os homens, quando nós mergulhamos no mundo das artes, no mundo da filosofia e da ciência, nós saímos do organismo e do psiquismo. Esse momento quase que divino e ao mesmo tempo sobrinho, e ao mesmo tempo quase que impossível de se compreender, é que nós, quando somos filósofos, cientistas e artistas, nós saímos do regime do orgânico e saímos do regime do psicológico. Ou seja, estou reproduzindo o que Brancunzi disse. Brancunzi disse, ele assim contextualmente, que o artista, para ser artista, tem que quebrar o seu bem pessoal. E isso daí é dito pelo Brancunzi no momento de fúria, criador, o artista vilandismo, mas há trabalhos excepcionais sobre isso. Sobretudo, o trabalho principal de Marcel Proust. Marcel Proust é quem eu citei ontem, porque ele dizia que a única coisa que um homem deve fazer na vida é pensar. Se alguém quiser conversar comigo, faça aquilo que a Nauta Luiz disse, que eu não falei ainda. A conversa, de final das contas, não leva a nada. Leva você para o tempo da defecção. Leva para o tempo da defecção. Isso daqui é uma coisa que vocês pensarem, governarem as suas vidas, porque as nossas vidas estão mergulhadas nesse tempo da defecção, e nós não podemos evitar que esse tempo passe. Certo? Mas há uma quantidade limitada de tempo. E essa quantidade limitada de tempo é que nós podemos mergulhar nela através dos ritmos. Viu? Através de duas maneiras. Através de duas maneiras. Vamos tentar essas duas maneiras agora. Eu vou juntar com a aula passada e ver se vocês conseguem governar. Se não, internamos com as mãos na terceira aula, na quarta aula, na quinta aula. Essas coisas vão surgir e eu tenho certeza que isso transforma a vida de vocês e, mais do que nunca, vocês vão ver. Quanto é preciso para que a nossa vida ganhe no sentido e saia da defecção dos dados demais, que ela necessita da arte, da filosofia e da ciência. Sobre o tema de nós fazermos da nossa vida um sofrimento insuportável. Tudo bem. Como eu disse, eu falei bem, não disse, mas sabe? Porque eu vou contar que a história, não é? Até que a história estamos vivendo nesses dois tempos. No tempo de crônios, o que que se dá? No tempo de crônios, o que que se dá? Tudo que nós vivemos no mundo que a gente vive é presente. Tudo que vivemos no mundo que a gente vive é presente. O passado e o futuro são relativos. São relativos. Eu expliquei muito para vocês isso lá. Nosso passado e nosso futuro são relativos. Ou seja, se eu só tenho passado e futuro, ou melhor, só tenho passado para ficar mais claro para vocês, daquilo que foi presente para mim. O que não foi presente para mim, não pode ser passado para mim. Vocês entenderam aqui? O meu passado, antes de ser passado, não foi presente. Então, o passado é alguma coisa que é apreendida pela minha memória. Mas a minha memória não pode apreender o meu passado, se antes esse passado não foi presente, apreendido pela minha percepção. Então, a minha percepção apreende o presente e a memória recupera aquele futuro como sendo passado. Por exemplo, eu estou vendo o Guilherme agora que é o meu presente. Amanhã eu posso perfeitamente recuperar essa cena através da minha memória. Porque a memória tem a função de apreender o passado do meu passado. O que a memória apreende não é o passado. Pode marcar isso que é importante, viu? O que a memória apreende é antigos presentes. O que ela apreende é antigos presentes. Nada mais do que isso. E aqui vai surgir o primeiro grande momento dessa obra. É um acontecimento que vai se dar com Marcelo Truste. E isso é o fundamento, o primeiro fundamento da obra dele. É quando ele está em casa em Navarro, tomando um chá com a famosa Madeleine, mergulhando a Madeleine no chá, ele toca na boca e aquilo produz uma sensação. Produz uma sensação dele. E na hora que aquela sensação produz, aparece alguma coisa do passado para ele. Essa coisa do passado que aparece para ele é uma cidade chamada Calbret, não importa. Aparece alguma coisa do passado para ele. E o Cristo faz uma descoberta inacreditável. Essa coisa do passado que apareceu para ele, nunca tinha sido presente para ele. Aparece o que se chama a memória ontológica. É a memória daquilo que nunca foi presente para nós. Ou seja, é possível que a nossa... Olha atenção do que eu estou dizendo, hein? A nossa memória pode mergulhar fora do nosso próprio vivido. Ou seja, quando ela mergulha fora do nosso próprio vivido, quando é que a memória mergulhou? Ela mergulhou no oceano do tempo todo. Ela mergulha do tempo todo. Ela mergulha do tempo todo. Então, isso é a primeira fase do que eu estou dizendo para vocês. Isso aqui se chama-se memória ontológica. O Beto vai retomar muito semelhante isso. Ou seja, nós temos a possibilidade de uma memória que não apreende aquilo que foi vivido. Mas apreende alguma coisa que jamais foi vivido. E aquilo que jamais foi vivido chama-se o tempo puro. Logo, nós, pela memória, somos capazes de aprender o tempo puro. Quando Proust diz isso, cai uma carga de teóricos e de comentadores e de biógrafos que dizem que Proust é o pensador da memória e o pensador do passado. E é falso. Pois a obra de Proust não é vinculada a isso que ele acabou de dizer. Diz que isso é apenas um processo. Mas existe um processo superior, que é um processo de pensamento. Já não é mais o processo da memória. Porque o pensamento, olha a diferença da memória. A memória mergulha do passado puro. E o trás. Mergulha do tempo puro e o trás. Agora o pensamento mergulha no futuro. E o pensamento, então, vai mergulhar no futuro. Isso é um caos. Isso é um caos. O pensamento mergulha no futuro. Mergulha no futuro. E nesse futuro, o que que o pensamento faz? Duas coisas. Enlouquece e se perde. E se transforma, como diz o Foucault. O Mário, daquela busca, ficou aqui. O Mário aí. É como diz o Foucault. Então, o homem que mergulha no caos e se perde no caos, se torna o passageiro do vazio. É o passageiro do vazio. Ou então, o pensamento mergulha no caos e o reflete no caos e na nova de águas. E agora vai ser quase surpreendente para vocês. Está? Para concluir esta aula, que é a aula do vídeo belíssimo. Eu estou dizendo para vocês que o pensamento tem a capacidade de mergulhar no caos. E no caos construir na nova de águas. Ou então, se perde no caos. Agora, quando eu falo pensamento, eu não estou sendo um antropólogo. Antropólogo, quer dizer, eu não estou pensando o homem. Eu estou pensando a vida. E vamos reproduzir um músico. Realmente, um dos maiores músicos do século XX. Chamado do Guilherme Aliciano. O Guilherme Aliciano foi um pensamento de música, das músicas que ele compôs. Ele também abriu. Ele abriu. É a premista dele. E ele era um metal. E gravava canto de pássaros. E ele descobriu que o pássaro tem quatro cantos. E eu vou dizer apenas o quarto canto do pássaro. Vou dizer dois cantos do pássaro para vocês. Existe um canto do pássaro que se chama canto orgânico. É como o pássaro se torna um conquistador. Ele canta para que a fêmea fique tomada pelo canto dele e faça uma transa com ele. E isso possibilita a reprodução daquela espécie. Então, o pássaro é um cantor visando quando está a fêmea. A fêmea não é a cantora. O cantor é o macho, mas quem avalia é a fêmea. Avalia o canto do macho. Então, ele tem uma sensibilidade muito especial na fêmea para avaliar os tedúres e os marítimos que aparecem. Ele é assoprando a avaliação. Mas aí o Bessian descobre um outro tipo de canto. Que é o quarto tipo de canto, que não é um canto orgânico. Que é um pássaro. Chama-se la cripto micisciene. La cripto micisciene em português é um torto. E todos são os aviados laranjeiros e ceros. Eu sou o etnólogo ou anantólogo, mas é um pouquinho que eu posso dar para vocês. Esse pássaro é um pássaro que é muito semelhante a um escultor gótico. É muito semelhante a um arquiteto gótico. Um arquiteto gótico é aquele que construiu janelas nas suas catedrais. Aquela janela que ele construiu permitiu o crescimento da indústria do livro. O crescimento da indústria do livro permitiu o nascimento dos vitrais. O nascimento dos vitrais permitiu o surgimento de um tipo de luz que é a natureza da pessoa. Por isso os góticos dizem que do lado de fora é a luz do sol, do lado de dentro é a luz de Deus. Nesses passos da cripto micisciene, ela se impõe, esse pássaro se impõe para o crepúsculo. E diz, por observação, e diz o messian, quando o crepúsculo é muito longo e a luz é violeta, e essa luz violeta se expande por muito tempo, quando a cripto micisciene passa, começa a cantar enlouquecidamente para o crepúsculo. Ele começa a fazer um canto para o crepúsculo. Então o que está acontecendo aqui? De um lado você tem as forças do crepúsculo, as forças espantosas dessa natureza imensa. Do outro lado você tem as pequeninas sensações do pássaro, as sensações dos pássaros tocadas pelas forças da natureza. Então, o encontro é as forças do crepúsculo e as sensações do corpo do pássaro. E quando há esse encontro, nasce um terceiro elemento chamado ritmo. E o messian conclui, nunca confunda um ritmo em cadência. A ritmo, por exemplo, tinha duas vezes. Poucos outros têm ritmo. Então eu cortei a aula aqui. Isso significa que agora eu entrego vocês a fazerem perguntas. Porque a aula eu sei que foi tão linda, era muito difícil. Mas o exemplo que eu dei desse pássaro aqui é o que ele vai chamar, depois ele vai chamar isso de personagem ritmico. O ritmo não é alguma coisa que um pássaro tem dentro dele. O ritmo emerge num encontro que ele faz com o crepúsculo. O encontro que ele faz com o crepúsculo. Por isso, o ritmo é uma intenção da vida. A vida inventa os encontros que ela faz. E o ritmo é preciso, na questão do mundo, na questão dos músicos, distinguir o ritmo da cadência e fazer uma esforça de um palco nesse ano, para saber que tipo de música tem em dia. Ele é muito drástico disso. Eu prefiro não falar, porque vocês veem, eu não tenho problema. Entendeu? Ele é drástico, realmente, nisso, dizendo que foram muito poucos aqueles artistas que fossem produzir ritmo. Entre eles, Lagrino e Misescien. Ou, em última análise, não foi ruim em AntoArts. Na arte anterior humana. É isso. E hoje, se vocês quiserem fazer pergunta, eu vou esquecer o mensagem. A sensação com as forças com a dor e com a dor e com a dor. Existe a vida quando apareceu no planeta. Isso daqui é biologia evolutiva. A biologia evolutiva é uma ciência totalmente rigorosa. A biologia evolutiva afirma o seguinte. Quando a vida apareceu no planeta, a vida se alimentava de certos elementos químicos que existiam na escura do mar. E esse fenomenos químicos tinha um destino fatal. Acabar. Acabar. Por isso, a vida teve que inventar alguma coisa. Chama-se fotossíntese. E a fotossíntese é a passagem de duas singularidades. As forças cósmicas imensas do universo, de um lado, e as forças microscópicas que passam dentro do outro. Essas duas forças se juntam e, quando elas se juntam, nasce a fotossíntese e a vida passa. É a mesma coisa que se dá com o passo. O passo tem as sensações, a natureza das forças do crepúsculo, o cósmicas do alento. Envolve-se as sensações com as forças da vida do crepúsculo e aí emerge o ritmo. Então, o que ele chama de personagem ritmo. Não existe um personagem que ganhe o ritmo. Aquilo já emerge o personagem ritmo. É como se fosse o destino transtornado de um ser. Portanto, o ritmo da mente todas as existências. É muito lindo. Muito lindo. Então, estou apontando aqui para vocês verem o Olivier Messiaen. Vou comprar os sedantes do Olivier Messiaen, que, inclusive, tem duas músicas do Olivier Messiaen. Um se chama L'Azio Ezovique, o Passo Ezovique, e o outro se chama Lacribe, L'Azio Ezovique, onde ele vai tentar reproduzir o campo desse espaço, mas ele cria o meio grande do olhador. E eu entrego em vocês músicas que vocês podem falar muito melhor nisso do que eu. Porque é uma das coisas que eu faço questão, que todos aqueles que são meus alunos, em que eles compreendam que, nesse modo de pensar, a primeira coisa que se destitui aceita, não aceita. O que há é singularidade. Cada um vai afirmar a sua singularidade. Vai afirmar a sua singularidade, cada um vai no seu campo. E quando aquele vai afirmar a sua singularidade no seu campo, evidentemente, vem com essa aula, e ele vai devolver, provavelmente, uma música tão bonita no seu campo. Então, muito obrigado. 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 Obrigado.